Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para analisar o resultado do Burger King. Está um resultado que eu vejo como muito positivo, a gente viu uma reação negativa do mercado em geral hoje. Acho que muito mais por pânico, volume muito baixo de negociação, não vejo propriamente racional para aquilo ali. É a questão ali do PIB, se a gente parar para pensar, já é dado do resultado passado dos ativos, o que foi bem e o que foi mal. Então, assim, o que a gente vê aqui é uma operadora de fast food, com o Burger King e o Popeyes, foi cancelada ali por hora a compra do Dominus, então, por enquanto, ficamos justamente com a capacidade de expansão mais agressiva da rede de Popeyes. E o Burger King também podendo expandir, mas já com uma capilaridade considerável. A compra da Dominus, quando ainda era válida, está explicada no final do segundo trimestre, o vídeo do segundo trimestre de 2021, aqui embaixo, como sempre, na descrição. Aqui vai ser um vídeo mais rápido, porque a gente vê justamente uma confirmação do esperado, com a reabertura da economia presencial. A gente vê justamente os resultados respondendo positivamente. A variante Delta, como comentado na última análise, como expectativa ainda, mas garantiu e confirmou-se, não tendo repercussão negativa problemática no Brasil, isso dado em grande parte pelo aumento considerável de vacinação e por aí vai. Está outubro, com as vendas melhores que o período pré-pandemia, como a gente consegue ver pelo semi-store sales na tela, isso pela primeira vez desde o começo da pandemia, vale ressaltar que isso daí, essa semi-store sales acima do mesmo período do ano passado, não tem ainda contando com on-premise, ou seja, o consumo no local acima do ano passado. Então a gente ainda tem, pode ser um indicativo de forte expansão ainda, um espaço para expansão considerável para os próximos períodos. Está o trimestre, muito mais uma confirmação do direcionamento esperado, então não é como a análise passada de 15 minutos, não tem muito aqui o que explorar. Está um pouco de cor com relação à operação com a rede de restaurantes na tela, a gente vê ali que eles cresceram ali em 8 Burger King, não ampliaram em Popeyes, a gente deve ver justamente à medida que as coisas vão melhorando, uma capacidade deles maior, até um apetite maior de expansão. A gente faz um do diligence rápido, vemos ali a receita para ação líquida com crescimento de 36%, 35,9% year-on-year, vale lembrar que comparativo é com o período de pandemia, então não tem propriamente muita relevância. O EBITDA ajustado mostrando um forte retorno, e essa é a parte que eu vejo como muito relevante, a margem batendo em 12%, o que mostra justamente uma confirmação de um retorno mais forte em direção à normalidade operacional, que é justamente o que a gente quer, a operação cada vez rodando mais próximo de uma realidade anterior à pandemia, com capacidade inclusive de expansão aqui, a gente vai comentar bem no finalzinho. Prejuízo com redução considerável, tanto year-on-year quanto quarter-on-quarter, ou seja, tanto versus o mesmo período do ano passado quanto o período anterior, o segundo trimestre de 2021, não ideal, mas positivo. E o outro ponto que eu achei o mais importante de todos, o fluxo de caixa operacional, positivo e forte, 84,7 milhões, quase 85 milhões. E eu acho que esse daqui é justamente um fator extremamente relevante, dado que é um ponto garantidor da viabilidade da operação médio e longo prazo, com possibilidade de redução de dívida e por aí vai. O endividamento, falando nisso, líquido ali não preocupa, especialmente com retorno à geração de fluxo de caixa operacional, acho que é questão de tempo até justamente a gente tanto operar com esse endividamento nesse nível, mas gerando o caixa com maior facilidade, quanto podendo justamente ter uma redução da alavancagem com um aumento do fluxo de caixa nos próximos períodos. Custo de mercadoria vendidas com mais uma queda, depois da pressão do primeiro trimestre do 2021, a gente viu uma queda no trimestre passado e agora novamente, isso daí com o auxílio de negociação com fornecedores, Revenue Management e o CRM ali colaborando, conhecendo melhor o cliente. As despesas com vendas com aumento muito menor do que as vendas, efetivamente, cresceram na faixa de 36%, diluído, então no custo, mais diluído do que anteriormente, o que é super positivo, que justamente ajuda a ter um resultado operacional mais interessante. E o DNA, custos gerais administrativos com aumento considerável, isso puxado por one-office, por questões aqui que só são pontuais desse trimestre, questões trabalhistas ali e antecipação de bônus a funcionários. Não vejo como problemático, acho que é algo a se observar, mas nada que de fato cause problema. O ecossistema digital com dados bem promissores, aproximadamente 25% das vendas identificadas no trimestre passado eram 22%, 2,4 milhões de inscritos no Clube BK, no trimestre passado era 1,1%, então mais do que dobrou a quantidade de inscritos. O Totem com 15% das vendas, no trimestre anterior era 11%, então também evoluindo e sendo bem aceito pelo consumidor. Os canais digitais representando 33% da receita, estável versus o período anterior, que estava em 33,3%, com forte crescimento, aí 70%, se não me engano, mesmo com retorno para o lote da normalidade, ele ainda ali representando um pedaço consideravelmente estável do faturamento como um todo. A gente vê um retorno então da operação à medida que a economia presencial vai se normalizando. A minha posição está aqui do lado, vocês podem ver que eu vim descendo com a operação e aí de repente a derrocada da pandemia acaba causando uma queda mais agressiva, eu estou zero preocupado com o ativo, eu vejo aí como um bom ativo para o longo prazo, deve-se aproveitar de volta a normalidade, isso a gente vê confirmado nesse trimestre. O período de terra arrasada, onde você tem menor competição, diga-se de passagem, acho que corroborado pelo retorno do faturamento sem o retorno do on-premise, o que meio que eu vejo ali como possibilidade, um indicativo de que a gente tem mais cliente por restaurante do que tinha pré-pandemia, dado a possível quebra e falência de várias operações menores, casinha, barraquinha de cachorro-quente, hamburgueria pequena e por aí vai. A evolução forçada do Omnichannel deve auxiliar bastante a operação médio e longo prazo e a gente vê também a sustentabilidade dos novos canais, e aí eu estou falando do online, é demonstrado, especialmente pela manutenção pelo segundo trimestre na faixa dos 32% de vendas como representatividade, então mantendo ali uma representatividade total das vendas, de modo que não foi só um fluke, não foi só aquele momento de pandemia que puxou esses canais digitais. O posicionamento, o Value for Money é outro ponto positivo, se tem uma queda de renda no Brasil, ela se aproveita disso. Então basicamente isso, continuo muito tranquilo com o ativo. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera!